E começa nesta terça-feira a 22ª edição da Fene Palmas, a Feira de Negócios de Palmas, uma das maiores do estado aqui no Centro de Convenções Ano Rodrigues. Com o tema Empreender Sem Fronteiras, a Fene Palmas deve receber cerca de 50 mil visitantes até sábado. A estimativa é que 50 milhões de reais vão ser movimentados com a feira. Na programação da Fene Palmas acontece também a Feira do Empreendedor do Sebrae, o Show do Automóvel, o Festival de Noivas, o Tocantins Beauty Hair, além de atrações como o Ciclo de Palestras, que vai oferecer formação para os empresários de Palmas. Hoje, na abertura da Fene Palmas, tem palestras, minicursos, encontros e um campeonato de futebol digital. A Fene Palmas acontece de hoje até sábado, a partir das 2 horas da tarde e a entrada é de graça. Já você que quer participar das palestras, a entrada são 2 kg de alimentos não perecíveis.